Música Muito bom dia apresado telespectador, segunda-feira gelada na capital nacional do Basalto E a sua central de notícias e informações está ao vivo em todas as plataformas da Conecta Mais TV Inicia agora o Conecta News na sua edição dessa segunda-feira, 28 de junho de 2021 Beto Guidini, chegamos à metade do ano praticamente? Praticamente na metade do ano Bom dia, Thiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais É, hoje segunda-feira, 28 de junho de 2021, dia da renovação espiritual e também dia internacional do orgulho gay E o nosso pensamento do dia, use a meditação silêncio para encontrar a solução Evite expor suas metas até alcançar os objetivos Uma boa ideia, né Thiago? Uma ótima ideia E a previsão do tempo para esta segunda-feira, saia de tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa A tarde de sol com diminuição de nuvens A noite com pouca nebulosidade É a mínima de 2 graus, a máxima poderá chegar aos 9 graus E neste momento fazem 3 graus aqui em Nova Prata Frio hoje na seca gaúcha, né Thiago? Dizem a lenda, Beto Guidini, que a periga de nevar hoje de manhã, né? Eu acho difícil Essa semana, a previsão, né? Para chamar turista tem que ter neve Tem que ter neve Agora as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira O Festival Internacional de Folclore de Nova Prata é confirmado para outubro E nas informações da Serra e do Planalto O concurso da Rainha da Festa da Uva é cancelado Após mãe de candidata ter mal súbito e vir a óbito durante os desfiles E as notícias do Estado Manoelito Savares é eleito presidente do MTG Nas informações do esporte Os gaúchos no Brasileirão A Copa América e as emoções da Fórmula 1 Pela economia, Feirão da Caixa com 180 mil imóveis vai até 4 de julho Nas informações da agricultura, você fica a par das cotações da soja na manhã desta segunda-feira Pelas notícias do mundo, primeiro caso de Covid-19 pode ter surgido na China em outubro de 2019 E as notícias da política O Senado aprova a proibição de despejo de imóveis alugados até o final de 2021 E a gente encontra as regras pra você E pela atualidade, ruínas de Chernobyl apresentam aumento na atividade Cientistas não sabem o que está acontecendo Em alguns instantes, Monalize Canale a sua chamada externa E nós temos que agradecer os nossos patrocinadores A Paludo Pneus, rede autorizada Vipal Piantare, viveiro de mudas em Nova Bassano Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região Mercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil Adil Net Telecom, com Adil Fibra, Adil Fone e Adil TV E Franco Moda Masculina, que deixa a gente alinhado e nos trinques Pra mandar, Beto, um bom dia pra quem está nos acompanhando pela nossa live no Facebook A dona Márcia Turani, que já manda o seu bom dia Bom dia, Márcia E agora seguimos com as informações da nossa região São 8 horas, 8 minutos E começamos por Nova Prata Na última terça-feira, dia 22, o prefeito Alcione Acompanhado da secretária da Saúde, Deice Fagundes de Oliveira Visitou a ESF São João Bosco A unidade, que fica localizada no bairro Citadela Atende semanalmente cerca de 250 pessoas que se dirigem até o local Buscando atendimento para serviços de dontologia, consulta, vacinação E também serviços de teste do pezinho, teste do Covid-19 e realização de curativos Além disso, a equipe de enfermagem da ESF São João Bosco Realiza visitas domiciliares todas as segundas-feiras, noturno da manhã A ESF São João Bosco fica aberto para atendimento na segunda-sexta-feira Das 8 às 12 horas pela manhã E à tarde das 13 às 17 horas E para agendamentos e esclarecimentos e dúvidas Também pode entrar em contato pelo fone 3242-9925 E o Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Prata Na semana passada comemorou 44 anos de existência E para dar o reconhecimento e os parabéns a essa instituição Que é fundamental para o desenvolvimento e a proteção de Nova Prata O prefeito Alcione Graziotin esteve presente no quartel Para cumprimentar pessoalmente os profissionais que desempenham suas funções Diariamente à frente do Corpo de Bombeiros Voluntários O muito obrigado de Nova Prata E o reconhecimento a todos os bombeiros Que se dedicam a salvar vidas e servir a nossa cidade Em alguns instantes, no segundo bloco, Beto Guidini Nós iniciamos hoje a nossa série Giro 180 Onde nós vamos conversar com todos os prefeitos da nossa região A respeito dos primeiros seis meses desse ano de 2021 À frente das suas prefeituras E quem inaugura a nossa rodada é o prefeito Alcione Graziotin Que logo mais estará presente no nosso Estúdio 2 Isso mesmo E agora falando sobre Nova Prata também Atenção A população em geral de 49 e 48 anos Que segue as datas de vacinação Acontece hoje, segunda-feira Para a população em geral de 49 e 48 anos Amanhã dia 29 A população em geral de 49 e também 48 anos Para ser vacinado é necessário dirigir-se à unidade de saúde A qual pertence E com documento com foto, RG ou CNH CPF, cartão do SUS Carteira de vacinação e comprovante de endereço Para as outras informações Entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde Pelo fone 3242-9900 Seguindo com as notícias, ontem em Nova Prata Se causou um burburinho nas redes sociais Porque um grave acidente foi registrado Na BR-285 Na altura da cidade de Caseiros Um veículo BMW Com placas de Nova Prata Se chocou frontalmente Contra um caminhão Logo na manhã de domingo E o motorista com 49 anos de idade Não resistiu aos ferimentos E acabou vindo a óbito Como a placa do veículo era de Nova Prata Muita gente se perguntou Quem seria o possível munícipe Contudo, ele era de Ibiraiaras Apenas o carro estava registrado Aqui em Nova Prata E ele foi identificado Tinha 49 anos E viajava sozinho O motorista do caminhão não se feriu E a Brigada Militar Dispersa aglomerações em Nova Prata Na noite da sexta-feira Dia 25 de junho Por volta das 23 horas A Brigada Militar de Nova Prata Realizou dispersão de aglomerações No município O encontro de pessoas Seu registrado na área central da cidade Mais precisamente Na rua Clemente de Arasconde Onde fica localizado O ponto conhecido como Calçadão A guardição realizou a dispersão De as pessoas E orientou os estabelecimentos Localizados na região Sobre a necessidade de cumprir Os regramentos Principalmente o quesito Relacionado ao horário de funcionamento Que está limitado até a meia-noite Muito bem Seguindo com as notícias Aqui por Nova Prata O destaque e a confirmação Ontem foi aí oficializado O lançamento Do Festival Internacional de Folclore De Nova Prata A edição desse ano De 2021 Vai ocorrer de 15 a 17 de outubro Desse ano E faz parte aí Das festividades da FIDAF E do Torneio Mundial De Festivais Internacionais De Folclore Nas redes sociais do festival Os detalhes serão divulgados E ele começa lá no dia 15 Teremos eventos no dia 16 E o encerramento no domingo Dia 17 Então os organizadores do festival Já avisaram Que com a conclusão Da campanha de vacinação Teremos festival em Nova Prata Esse ano Tomara que com o público Tomara que dê tudo certo Agora falamos Sobre a cidade de Nova Araçá O município Receberá Hoje em segunda-feira 151 doses Da nova remessa Das vacinas contra a Covid-19 Que serão destinadas A pessoas A partir de 53 anos A vacinação será Amanhã, terça-feira Dia 29 No Centro Municipal de Saúde Que é na estrada Ao lado da AMEI Favim de Mel 2 Será horário das 13 Até as 15 horas Muito bem E seguindo com informações De Nova Araçá Olha a pataquada Que aconteceu na noite Da última sexta-feira Um Fiat Uno Acabou invadindo O pátio central Da igreja Da Vila Zucchetti O motorista Foi abordado Pela Brigada Militar Ele não tinha habilitação Caminhava desequilibrado E ainda exalava Um forte odor alcoólico No interior do veículo Várias garrafas de cerveja Derramada No etilômetro 0,7 miligramas De álcool O que fez prova De que ele havia Ingerido bebida alcoólica Após o flagrante Ele foi apresentado A delegacia de Nova Prata Que arbitrou A fiança de R$ 1.500 E a impossibilidade De pagamento Por parte do preso Que foi encaminhado Ao sistema carcerário De Caxias do Sul Não sendo encaminhado Ao presídio de Guaporé Por não estar recebendo Novos detentos O automóvel Foi removido E encaminhado Para o pátio do Detran Agora falando sobre A cidade de Paraí Foi realizado Na quinta-feira Já 24 leilões De bens inservíveis Do município de Paraí A maior parte Dos itens leiloados Foram veículos E máquinas Com o objetivo principal De renovar a frota E diminuir gastos Com manutenção O leilão Foi realizado Na Câmara Municipal De Vereadores E recebeu Lances presenciais E também Na plataforma Online Todos os itens Foram vendidos Somando o valor De R$ 474.837,50 Os veículos Serão repostos Conforme a necessidade E uma nova van Já foi adquirida Para atender A demanda Da área da saúde E deve chegar Ao município Nos próximos dias A administração Já está estudando A compra De novas máquinas Para suprir A demanda Da Secretaria De Obras Seguindo com as notícias Da região Vamos a São Jorge Logo mais Às 9 horas da manhã Audiência pública A ser realizada Aí no átrio Da Câmara De Vereadores Segundo as informações Essa audiência Busca aí A elaboração Das diretrizes Orçamentárias Para o exercício De 2022 Em conformidade Com o plano Plurianual A audiência Pública Começa Às 9 horas Na Câmara De Vereadores E todas As regras E restrições Serão obedecidas Todos estão Convidados Agora pela cidade Guabiju O programa Nota Fiscal Gaúcho Tem novos Sorteados Quando você compra No comércio local E solicita a emissão Da nota fiscal Além de você Contribuir Para que o dinheiro Circule no município Você concorre a prêmios Todos os meses E é muito fácil Você não sabe como fazer Faça o cadastro No endereço Cefaz.rs.gov.br Barra cadastro Barra cadastro NFG Depois é só pedir Para o caixa Inserir o CPF No momento Das suas compras E você confere Agora Os sorteados Deste mês Em primeiro lugar Foi Ricardo Froze Com 400 reais Segundo lugar Darlan Vendramin 300 reais Terceiro Neri Rosa da Silva Com 200 reais E no quarto lugar Ricardo Salvalaggio Com 100 reais Seguindo com as informações De Guabiju Tem etapa Da campanha De vacinação Contra o covid Nessa semana Atenção A população A partir dos 49 anos A aplicação Dos imunizantes Será feita Na próxima Quarta-feira Dia 30 Na unidade Básica de saúde A partir das 13 horas 30 minutos Então aí Público Com acima De 49 anos Caso tenha dúvidas Entrar em contato Com a Secretaria Municipal De saúde Agora por André da Rocha Se você tem 40 anos Ou mais É hora De se vacinar O município De André da Rocha Amanhã Testa-feira Dia 29 Irá ampliar A faixa etária De vacinação Contra a covid-19 E é a vez De quem tem 40 anos Ou mais Sem comorbidades É necessário A carteira De vacinação E um documento De identificação Para receber A dose Do imunizante Seguindo com as notícias Da região Vamos até Protásio Alves Porque temos Informações Justamente Sobre a vacinação Está aberto A partir de hoje A fase de pré-cadastro Para os caminhoneiros E demais profissionais Do dia 28 de junho Hoje Até o próximo Dia 5 de julho A Secretaria de Saúde De Protásio Alves Estará realizando O cadastramento Desses profissionais Para estarem Aptos A tomarem A vacina Contra a covid-19 Eles devem procurar A unidade básica De saúde Central Das 8h30 Às 11h30 E das 14h Às 16h A carteira de trabalho A carteira de motorista Ou aí Documento Que comprove A atividade Vinculada Ao setor De transporte E ou também Nota de movimentação De carga Dos últimos 30 dias E todos Devem apresentar A CNH E o cartão Do SUS Vinculado A cidade De Protásio Alves Abastece a cidade De Vila Flores No bairro Sapopema De Veranópolis Mas o momento O abastecimento Foi normalizado Seguindo com as notícias Vamos à terra Da longevidade E as informações Para Veranópolis Sabia Beto Guidini Que Veranópolis Vai receber Uma nova usina Hidroelétrica Eu já tinha ouvido Falar Tiago Na última Quinta-feira Foi oficializado Essas informações A nova central Hidroelétrica Vai passar a operar No Rio da Prata Nas divisas Entre Veranópolis E Nova Roma do Sul E acompanhado Aí o prefeito Valdemar De Carli Assessorado Pela advogada Fabiane Mercalli Recebeu em seu gabinete Os representantes Da Crerau A cooperativa De eletrificação Rural Do Alto Uruguai Que apresentaram O novo projeto Da usina Hidroelétrica Foz do Prata Que será construída Aí entre os municípios De Veranópolis E Nova Roma No ato Estiveram presentes Aí o presidente Da Crerau Senhor Alderido Prato Que explicou Ao prefeito Valdemar Que a unidade Hidroelétrica Foz do Prata Terá potência De 49,3 megawatts Com característica De PCH Pequena central Hidroelétrica E fará parte Aí Da nova gama De obras Da prefeitura Interditada Do posto de recrutamento De disposição Mais de 35,3 megawatts Doses dos imunizantes As vacinas De vacinas Uma dose De vacina 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 Juninas De calibragem De calibragem De nitrogênio De vacina Unimed Missa Missa Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Upgrade no seu plano A sua internet Ainda mais rápida 200 mega Por apenas R$ 99,90 Ao mês Ligue Ligue 103 55 Adiunet Telecom Um lugar Onde o estilo E o conforto Importam Franco Moda Masculina Com roupas Calçados E acessórios Indispensáveis Para sua apresentação No dia a dia Franco Aqui você encontra O que merece Paludo Pneus Tradição e qualidade São atributos Que definem Sua trajetória Sendo a primeira Empresa do país A obter a certificação Do Inmetro Para todos os tipos De reforma E também Uma das pioneiras No segmento A obter a certificação Da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser A melhor solução Em pneus Com foco E respeito Ao transportador Paludo Pneus Retornamos ao vivo Para esse segundo bloco Do Conecta News Com muita informação E notícia Para você Beto Vamos mandar um abraço Para os nossos telespectadores Vamos nessa No Youtube O seu Roberto Lorenz Mandando um abraço Para todos os amigos Da Conecta Mais E desejando Uma excelente semana Lá no Facebook A dona Carmen Corso Que também deseja Uma excelente semana Para todos E tu sabe Quem mais Vem desejar Sua boa semana Beto? Quem Tiago? Mona Lizzie Canale Mona Lizzie Canale Ao vivo Conosco Mona Quais são as informações Dessa manhã Um bom dia E um feliz aniversário Para você Viu Mona Lizzie Bom dia Tiago Bom dia Beto Muitíssimo obrigada Pela lembrança Pelo carinho De toda essa equipe Maravilhosa Falando um pouquinho Do nosso núcleo próprio De jornalismo Nessa manhã Que amanheceu gelada Aqui na nossa região Quando eu acordei Tiago estava por volta De 3 graus Agora o tempo está Querendo aumentar Um pouco essa temperatura Mas esperamos Que o dia aí Venha um pouquinho Mais de sol Para dar uma amenizada Mas falando Das nossas informações Hoje nós teremos O informe Do município de Cotiporã Onde o prefeito municipal Ivelton Falam um pouquinho Sobre a captação De recursos Que foi realizada Desde o início Do mandato dele Desse ano Então a gente Deixa aí As informações Do informe Do município De Cotiporã Além disso Tiago já comentou A partir de hoje Iniciaremos Um novo quadro Aqui no Conecta News Chamado Giro 180 Que falará então Sobre esses primeiros Seis meses De administração Desses novos Mandatos Que iniciaram Em 2021 E hoje Para iniciar O prefeito municipal Aqui do município De Nova Prata Alcione Graciotin Vai falar sobre A sua experiência Como está sendo Esses primeiros Seis meses E quais são As perspectivas Ao decorrer Desses quatro anos E a gente Te deixo convite A partir das dez E trinta Programa algo a mais Onze e quarenta e cinco Iniciamos com o Expresso Meio dia E hoje à noite Programa entrevistas Com Sônia Reginato Seu convidado especial Beto e Tiago Aproveitando Aqui o espaço A gente faz Um apanhado em geral Depois de tanto tempo Sobre os boletins Epidemiológicos Do município de Veranópolis E de Nova Prata O município de Veranópolis Esse boletim É do último sábado Dia 26 Nós temos Então 20 pessoas internadas Somando o total De veranenses Tanto em Veranópolis Quanto em outros municípios Da região 31 novos casos E 267 pessoas Com o vírus ativo E Nova Prata O boletim É da última Quinta-feira Dia 24 Onde foi feriado Aqui no nosso município E esse boletim Ele traz Então os dados Da quarta Dia 20 Dia 23 Perdão E da quinta Dia 24 Então nós tínhamos 9 pessoas internadas 35 novos casos No período de 23 E 24 de junho E 109 pessoas Com o vírus ativo Na segunda-feira É feito um apanhado Então de todo Final de semana E ele sai No final da tarde Então amanhã De manhã Nós conseguimos Trazer as informações Completinhas De como está Veranópolis Nova Prata Nesses dias Que a gente não teve A atualização Do boletim Mas esperamos Que os números Tenham diminuído Que essa terceira onda Da Covid Vá amenizando Para que todo mundo Consiga então Viver a sua vida Da melhor forma Beto e Thiago A gente retorna com vocês Desejo a todos Uma ótima semana Muito obrigado Pelas informações Monalise Muito bom ter você De volta conosco Após uma merecida folga Bem no dia do aniversário Né Beto? Isso mesmo Thiago Agora são 8 horas 32 minutos E nós seguimos Com as informações Agora da Serra E do Planalto A Secretaria de Turismo IPNC Oferece qualificação Em turismo rural A Secretaria de Turismo De IP Convida os interessados Em desenvolver Turismo rural No município Para oportunidade De qualificação Realizada online E gratuitamente As qualificações Ocorrerão Na última quarta-feira De cada mês Apresentando dois temas Em meses intercalados Com relatos De experiências E empreendedores Do turismo rural No Rio Grande do Sul E a qualificação Do mês 1 Será no dia 30 de junho Às 14h Às 17h Seguindo com as notícias Da Serra Gaúcha Teve uma das maiores Passeatas Da história De farro pilha No último final de semana E tu sabe porquê Beto Conte-nos Tiago O prefeito Fabiano Feltrin Convocou a população E todo mundo aí Pegou o seu carro E foi para a rodovia 122 Nesse final de semana Se diz aí Segundo os registros Da Espaço FM Que é a maior carreata Da história De farro pilha E um protesto Contra a instalação De uma praça De pedágio No município 600 veículos Estiveram presentes Aí Na tarde Do último sábado Dia 26 A carreata Iniciou em frente A prefeitura E percorreu Algumas ruas centrais Até o posto Da polícia rodoviária Estadual Que fica na antiga Praça de pedágio Que existia no município No local Os manifestantes Realizaram um buzinaço E depois Se dispersaram Segundo a polícia Rodoviária estadual 600 veículos Foram registrados Participando Desse movimento E o prefeito Feltrin Foi enfático E destacou Que a cidade De farroupilha Não aceita Uma praça De pedágio Conforme o pesadelo Que foi vivido Nos anos 90 E nos anos 2000 E farroupilha Dentre os 497 municípios Gaúchos Não merece Esse pedágio Declarou Feltrin Que hora é essa Tiago O concurso Da festa Da uva É cancelado Após a morte Da mãe De candidata O evento Da escolha Da rainha E princesa Da festa Nacional Da uva 2022 Que estava Ocorrendo Na noite Do sábado No O que se ato Em Caxias Do Sul Foi cancelado Depois de Três Das duas Candidatas Terem iniciado O desfile A interrupção Se deu Porque a mãe Da candidata Bruna Malman Maria de Lourdes Malman De 63 anos Que estava Na plateia Sofreu um mal súbito Logo depois Da sua filha Ter desfilado Ela foi socorrida Por médicos Que estavam No local E posteriormente Atendida Por uma equipe De socorristas Maria de Lourdes Foi levada Ao hospital Onde acabou Falecendo Por volta Das 22 horas E 45 minutos Muito triste Muito triste Essa situação Uma infeliz Coincidência Que ocorreu Com a mãe Da candidata E eu estava Acompanhando O desfile Sábado à noite Meio chuvoso Etc Pelas lives Do facebook A gente acompanhava E no momento Que a candidata Tomou o pé No palco Esse fato Todo Se desencadeou O evento Foi suspenso Momentaneamente Depois os organizadores Retornaram E falaram Que essa situação De cancelar O concurso Foi uma decisão Unânime De todas as 12 Candidatas Que estavam aí Desfilando Naquela noite E a frase Era mais ou menos A seguinte Todas chegaram Juntas ao concurso E todas sairiam Juntas Em uma outra Oportunidade Será feito Um novo concurso E por uma decisão Do conjunto Das candidatas Foi cancelado Esse certame O que chama atenção A gente sabe Que esse tipo De concurso Que elege As soberanas Ou até mesmo Os destaques As princesas Sempre é rodeado Pelo menos Por fora De uma alta Competitividade Toda aquela situação De quem vai chegar Por primeiro O concurso Em Caxias do Sul Mostrou o contrário A solidariedade Diante desse momento E a decisão Das candidatas Em cancelarem O evento E aguardar Um novo momento E os sentimentos Aos familiares Da Bruna Que passaram Por essa circunstância Bastante complicada Nesse momento Muito triste isso Tiago E agora Além de prometer Verba para o HG Eduardo Leite Admite ajustes Nos pedágios E mostra a intenção De concorrer A presidência Da república O hospital geral Deve receber 15 milhões Do governo Rio Grande do Sul Em investimento Que visa entregar A nova ala Da instituição Esse repasse Foi prometido Na tarde da sexta-feira Pelo governador Eduardo Leite Os dois terços Do valor Devem custear A identificação Da instalação Sendo que Os outros 5 milhões Vão ser Para empregados E aparelhagem De prédio E conforme A direção Do HG É justamente Esse valor Que é necessário Para que o projeto Seja concluído E conforme Eu dito O presidente Eduardo Leite Considera Que ele Objetivo Do poder Público Gaúcho Pode cumprir Levando por conta As atuais Finanças E perspectivas Do futuro Próximo E olha só O que ele falou Sobre os pedágios Ele quis dizer O seguinte Que o plano Original Prevê uma concessão De 30 anos Para os pedágios Nas rodovias Gaúchas E que ele quer Acelerar Essa discussão Entidades da serra Se sentiram Incomodadas Com o pouco tempo Para discutir As propostas E ao mesmo No mesmo passo De que 30 anos É um largo período Para a concessão Eduardo Leite Garantiu Que outros estados Do Brasil Já estudam Modelos Semelhantes E que ele não vai Deixar o Rio Grande Do Sul Para trás Nessa onda De concessões Que vão tomar As principais Rodovias brasileiras Ele diz Que o estado Tem que passar Na frente No aspecto Político Ele estava Na Serra Gaúcha Na sexta-feira Ele diz Que não irá Concorrer A reeleição Ao Palácio Piratini E deverá Se colocar A disposição Do PSDB Para ser Nas prévias Do Partido Nacional Um futuro Concorrente A presidência Da República Na tua opinião Beto Guidini Decola Ou não Decola Essa candidatura De Eduardo Leite Eu acho Que por enquanto Não Por enquanto Ele vai se manter Só em cima Do muro Mais ou menos E agora Seguindo com as informações O estado Encontra resistência E terá de ampliar O debate Sobre a concessão De godovias Na Serra Gaúcha A audiência pública Sobre a concessão Das godovias Estaduais Na Serra Gaúcha Foi realizada Na quarta-feira Dia 23 Na Câmara de Vereadores A agenda Foi promovida Pela frente Parlamentar Voltada Para discussão E fiscalização Do projeto E teve a presença De vereadores E lideranças Regionais Além destas O secretário Estadual Extraordinário De parcerias Estratégicas Leonardo Busato Participou De forma Virtual Respondendo Questionamentos E um dos pontos Contestados É a outorga De que a empresa Ganhadora Da administração Nas estradas Da Serra Teria de pagar Ao governo Do Rio Grande do Sul Muito bem Seguiremos Acompanhando Debate Dos pedágios Agora vamos Para as informações Do Estado Porque o MTG Movimento Tradicionalista Gaúcho Realizou eleições Na último final De semana Quem estava Presidindo De forma Provisória A entidade Era o cantor Nativista César Oliveira E quem ganhou A eleição Foi o já Presidente Manuelito Savaris A chapa Pelos laços Da tradição Liderada Por Savaris Foi eleita Com 626 Votos Dos conselheiros Ele vai Comandar A entidade Até a próxima Eleição Que já é No início De 2022 A eleição Ocorreu No último Sábado E o conselheiro Acabou sendo Eleito O resultado Foi transmitido Ao vivo Pelas redes Sociais Do MTG E devido A pandemia O pleito Ocorreu Nas 30 Regiões Nos processos A votação Foi feita Durante O congresso Tradicionalista Que era Anualmente Realizado Após o anúncio Da chapa Vencedora Uma reunião Entre os conselheiros Elegeu Para presidente Do MTG O Manuelito E ele comandará A entidade Até o próximo ano E as cheias O Rio Taguari Entra em situação De atenção As equipes De defesa Civil Acompanharam A situação Das cheias Na região Desde sábado Dia 26 Devido ao volume De chuvas Nas 9h30 Domingo Dia 27 No Rio Taguari Entrou em situação De atenção Ele já está A 15,1 metros E ainda subindo E a conta Do alerta É de 17 metros E aos 19 metros Começa a ser retirados Ribeirinhos Das casas E a defesa Civil pediu Para que os moradores Ficassem Atentos aos níveis Do domingo E preparados Beto Olha essa notícia Que ela é bastante Estranha Mas ela vem lá De Tucunduva E a gente tem a informação Foi publicado aí Pelas páginas Da Prefeitura Municipal De Tucunduva Que um homem aí Identificado como O presidente Da Riundai No Brasil Esteve visitando O município Aí que fica Na região central Do estado O fato É que Despertou A curiosidade Porque os vereadores Xeru E o Gringo Senta Solicitaram Informações Sobre essa notícia De acordo Com o texto Original O senhor Victor Parque Seria Apontado Como presidente Da Riundai E a confirmação Veio por um e-mail De que Victor Parque Representa Riundai Elevadores Um braço Do grupo Riundai Sem relação Direta Com a montadora O vereador Mostrou indignação Com o pedido De informações Dizendo Que não se pode dizer Que o sujeito É o que não é E o homem Que visitou A cidade de Tucunduva Não é o presidente Mas parece Não se importar Com o fato De ter sido tratado Dessa maneira Ele foi visitando Aí vários municípios Como sendo Apresentado Como presidente Da Riundai No Brasil Foi assim Em Tucunduva Em Venâncio Aires Em Três Passos E também Em Coronel Bicaco E Tenente Portela A Prefeitura De Três Passos Disse que Foi aí Uma troca De informações Sobre os investimentos Que os coreanos Pretendem fazer No Brasil E aí Segue essa polêmica O que tu acha Beto Ele é presidente Ou não é presidente Eu acho que ele Não é presidente Tudo bem A gente aqui Traz a informação Para você Desse embrólio Que ocorreu Nessas cidades Da região central Do estado E agora vamos falar Sobre esporte Então Thiago Vamos para o futebol Que esse sim Tem resultados corretos Né Beto É isso mesmo E começamos pelo jogo Do Brasil Que aconteceu Everton joga bem Mas o Brasil apenas Empata com o Equador Na Copa América A seleção brasileira A seleção brasileira Entrou em campo Só para cumprir Tabela na Copa América Nesse domingo E fez um jogo Mordo com o Equador Tite aproveitou A classificação Antecipada em primeiro lugar Para poupar Alguns jogadores Entre eles Neymar O time foi superior Ao Equador No primeiro tempo Mas não conseguiu Manter um ritmo De etapa final E a partida Terminou em 1 a 1 No domingo No estágio Olímpico De Goiânia Everton Cebolinha Foi destaque De passe para gol De Militão Mas Mena Deixou tudo igual Beto Guidini O que acontece Com o Grêmio Futebol Porto Alegrense Tu sabe me explicar Tu quer colorado Eu não faço nem ideia Pois bem O Grêmio encarou Fortaleza Conseguiu se safar Com 1 a menos Perdeu um pênalti E empatou De novo O Grêmio não conseguiu Ganhar uma partida Nós vamos aí Para a sétima rodada Do Brasileirão E o Tricolor Segue na lanterna Com apenas 2 pontos Ficou no 0 a 0 Na noite de domingo Na arena Isso que estava jogando Em casa São 5 jogos 2 a menos Que os demais Da rodada E somente 2 pontos somados Ou seja Em 15 pontos O Grêmio Só somou 2 Isso é muito pouco O próximo compromisso Do Grêmio É quarta-feira Às 21h30 Contra o Juventude Em Caxias do Sul A partida aí Contra o Fortaleza Foi intensa Mas mais uma vez O Grêmio Teve dificuldades De se afirmar E acabou perdendo Um pênalti Não dá para perder pênalti Nesse tipo de situação Não é Beto Isso É mas quem empatou Também foi o Inter Com direito A Edenilson Defende do gol Nos últimos minutos O Inter empata No Independência O Clube do Povo Empatou em 1x1 Com a América de Minas Gerais Na noite do domingo Pela sétima rodada Do Brasileirão Na Arena Independência Rodrigo Dourado Marcou o gol Colorado Na partida Ensegado com o Edenilson Na meta Alve Rubra Após a lesão De Daniel Com o resultado Deste domingo O Inter Tem 9 pontos Na tabela Agora o Clube do Povo Volta suas atenções Para o Palmeiras O adversário Da próxima quarta-feira Dia 30 A partida válida Pela oitava rodada Do Brasileirão Terá como palco O Beira Rio E olha aí Beto Quem manda O seu bom dia E nós retribuímos A dona Jussara de Almeida E a Andréia do Amaral Que estão acompanhando A nossa live Pelo Facebook Um abraço Para todo mundo Tiago Seguindo com as informações Tu sabe quem se deu bem No final de semana No Brasileirão Beto Foi o Lagoa Não Foi o Juventude Ah o Juventude Está aqui O Juventude O Juventude Espírito jaconeiro Aí fez 1x0 Sobre o todo poderoso Flamengo E conseguiu conquistar 3 pontos O Juventude Aí E segundo a imprensa Do centro do país Contou com a ajuda Do campo encharcado Para superar o Flamengo O time mais milionário Do Brasil Não sabe jogar Em campo molhado Vai ver que eles Não botaram Pneu de chuva O jogo aconteceu Na manhã Desse domingo E o Ju No peito Na raça E na coragem Superou por 1x0 O time do Flamengo E a situação do gramado Segundo informações Diz que complicou A situação Para o Flamengo Mas eu quero fazer Uma observação Beto Que ela vem do Twitter Toda essa polêmica Porque o Flamengo Todo poderoso O Flamengo Querido do Flamengo Não pode jogar Num campo encharcado Isso rendeu Todo aquele mimimi De um jogo de futebol Quando o time favorito Perde para a zebra E sabe quem foi Para as redes sociais Reclamar do gramado Beto? Quem, Tiago? Marcelo D2 Marcelo D2 Do Planet Ramp Ele disse Abre aspas Isso não pode ser Um campo de Série A Do Campeonato Brasileiro E o Esporte Clube Juventude Respondeu Para o Marcelo D2 Da neblina Tu não reclama Né? Enfim Se servir o chapéu Ele que use Né Beto? É Mas como eu estava falando Antes O Lagoa EC Vence o AVF E segue com 100% De aproveitamento No gauchão Em jogo disputado Na noite sábado Em Lagoa Vermelha A equipe AVF De Vacaria E Lagoa EC Manteve a invencibilidade E segue emplacando Uma sequência De 5 vitórias No gauchão De futsal Série A E com o gol de Felipe De 20 segundos Do primeiro tempo A equipe do técnico Picolé Começou a construir Do resultado Que garantia a vitória E logo em seguida Silva Também anotou Em plenando A vantagem Para os donos da casa Em uma das jogadas Do primeiro tempo Jonathan Aproveitou a oportunidade E se contou com a AVF E Gustavo Também marcou Para os visitantes E deixou tudo igual E na Eurocopa A Dinamarca Goleou o país De Gales Por 4 a 0 E está Nas quartas de final Da competição No velho mundo Agora avança Para a sede Eliminatória E nas quartas de final Então Dinamarca A famosa Dinamarca Está classificada E agora Falando em Fórmula 1 Verstappen Não dá chance Para rivais E vence com sobra O GP de Stylia De Fórmula 1 Em uma corrida Nominada De ponta a ponta O holandês Max Van Sappen Da Red Bull Venceu O grande prêmio Da Stylia Da Fórmula 1 No domingo O Podes Foi completado Com dois carros Da Mercedes Lewis Hamilton E Valtteri Bottas Ficaram na segunda E na terceira Colocação Respectivamente Muito bem Beto Guidini Vou para o Estúdio 2 Prefeito Alcione Graziottin Já está aqui Para nós iniciarmos A nossa série Giro 180 Na sequência Estaremos lá O que nós temos agora Beto? Agora nós temos O informe da Prefeitura Agora são 8 horas 50 minutos Hoje Contaremos com a presença Do prefeito De Cotiporã Ivelton Zardo Que falará sobre A captação de recursos Para o município Vamos conferir Muito bom dia a todos Um bom dia especial E a todos Os telespectadores Da Conecta Mais Desde já agradeço Esse espaço Hoje Eu, prefeito De Cotiporã Ivelton Estou aqui para Passar um pouquinho Mais para vocês Sobre a captação De recursos Da nossa administração Neste ano de 2021 E também Sobre as visitas Que a gente faz Eu, prefeito Juntamente com minha vice Com secretários Com vereadores Também na capital do estado Em Porto Alegre Em conversa com deputados Na assembleia Em visita As secretarias de estado Também sempre levando As demandas do município Também comentar Alguma coisinha Sobre a minha viagem A Brasília Em fevereiro E dizer que No mês que vem Em julho Estarei indo novamente Então para Brasília Para reforçar Os nossos pedidos E também Deixar mais encaminhamentos Aqui para O nosso município De Cotiporã Então dizer que Neste dia Primeiro de junho Um dos seis Estivemos Em visita Em Porto Alegre Em secretarias Da saúde Secretaria da educação De planejamento Eu juntamente Com minha vice Lenita E o secretário Da agricultura O Ivaldo Vaires Então deixamos Os nossos encaminhamentos Ofícios De pedidos De recursos E também Visitamos lá O secretário De esportes Danerley Deputado federal Que se licenciou E agora está assumindo Então a secretaria Dos esportes E lazer Do estado Do Rio Grande do Sul Então vamos conhecer Um pouco mais Sobre os projetos Voltados ao esporte E que a nossa administração Aqui quer implementar Também Novidades Aqui no esporte Com as escolinhas Então O esporte Aqui em Cotiporã É uma atividade Bastante praticada O pessoal gosta Então queremos incentivar Muito isso também No dia 9 do 6 Na outra semana Também estive novamente Na Assembleia Legislativa Então em contato Com deputados Fomos eu e o vereador Douglas Penso E o secretário De obras Valdir Falcade Estivemos lá então Em contato com Também deputados Logo a Ucho da Geral Onde marcamos audiência No DAIR Para assuntos De recapeamento De rodovias A 359 Que liga com o Tiporã Veranópolis E também Tivemos uma audiência Com o vice-governador Oranolfo E agora secretário Da segurança Para encaminharmos Um pedido De uma nova viatura Aqui para o nosso município Para a Brigada Militar Fomos contemplados Com uma viatura Nova para a Polícia Civil E agora estamos Então encaminhando Um pedido De uma viatura Para a Brigada Militar Também Muito importante Esse investimento Para reforçar ainda mais A segurança E dar qualidade Ao serviço Estivemos Na Assembleia Com o assessor Do deputado Afonso Han Que é federal Então o Gilberto Que é o assessor dele Onde ele nos confirmou O recurso De 150 mil reais Para custeio da saúde Então o importante recurso Do deputado federal Afonso Han Que foi anunciado Agora então garantido Para custeio na saúde Semana seguinte No dia 17 do 6 Então eu estive indo Para Porto Alegre novamente Toda semana estou indo Mas não é por nada A gente vai Para ter encaminhamentos Agora é o momento De se pedir O Estado está abrindo margem Para investimentos Em infraestrutura Que há tempo Não aconteciam Então a gente precisa Ficar em cima disso Então também visitei novamente A Secretaria da Agricultura Da Silvana Covati Com pedidos De postos artesianos Cedência de máquinas Ao município Então são Bastante encaminhamentos Que a gente tem E que logo mais A gente poderá ser contemplado Também estive No gabinete Do deputado estadual Dirceu Franciscão Que tem uma ligação Muito boa Aqui com o nosso município E quer também contribuir Com projetos aqui De pavimentação E também com ele A gente esteve tratando Sobre esse recapeamento Da 359 Que é uma rodovia do Estado Todo mundo sabe Que é uma responsabilidade Do Estado Mas que também Todo mundo sabe Como que é a realidade E a situação Do Daer E do Estado Então o município Se colocou à disposição Para ser parceiro De realizar um convênio Para que juntamente Com o Daer Você possa Ao menos Num primeiro momento Se fazer a manutenção Frisar que o município Vem fazendo a operação Tapa Buracos Há vários anos A roçada A limpeza das sarjetas Ou seja Se não fosse o município Essa estrada Já não existiria mais Por causa da deterioração E dos buracos Que lá estavam Então Estamos lá Reivindicando Que o Daer Entre com o material E o município Faça essa operação Tapa Buracos Porque no momento O município Paga o material E também realiza Todos os serviços E encaminhamos também Uma possível Obra de recapeamento Desse trecho De Cotiporã Então sabemos Sim Que é uma obra De grande vulto Mas Com o município Se colocando à disposição As coisas ficam mais fáceis Quem sabe A gente consiga Então esse encaminhamento Juntamente com o Daer Falar sobre a minha viagem A Brasília Em fevereiro Onde deixei mais de 20 pedidos Lá para 20 deputados Senadores E hoje Estamos tendo retorno De vários deles Quero aqui Parabenizar E agradecer A gestão Do Breda E do Ivaldo O nosso ex-prefeito Breda Que criou um vínculo Muito grande Com os deputados Essa ligação Entre o município E a esfera federal Ela foi criada Na gestão do Breda Não é desmerecendo Nenhum outro administrador Mas ele criou Um vínculo muito forte E nos ensinou Também me ensinou Eu como era vereador Os caminhos Para se buscarem Os recursos Sabemos que é necessário Ter projetos Para ir buscar recursos Para convencer Sim o deputado A colocar dinheiro Aqui no nosso município E claro A ligação política Também conta muito Por isso que nós Trabalhamos em grupo Não é só o prefeito Não é só a vice São todos os secretários Os vereadores da base Que muito Nos apoiam E nos auxiliam Nesta busca Nesta busca De recursos Então apresentar A vocês Um pouco Desse resultado De recursos Já garantidos Para o município Temos muitos Encaminhamentos Teremos mais novidades Mais adiante Mas que eu não irei Anunciar agora Porque não está 100% garantido Então tivemos A confirmação Do deputado federal Dan Arley De 250 mil reais Para o Ministério Da Agricultura Pavimentação Rural Então 250 mil Estão confirmados Para a pavimentação Na zona rural O deputado Afonso Rã Como eu disse anteriormente 150 mil reais Para custeio da saúde Deputado Covate Filho Estamos em encaminhamento De recursos De emendas O Jerônimo Gerguen Então destinou Já confirmado 200 mil reais Em transferências especiais Onde o município Pode aplicar Em várias áreas Esse recurso É uma novidade Dessa liberação Em transferências especiais Porque ela não Te destina Ou só para a pavimentação Ou para custeio Ela é genérica E você pode aplicar Em vários setores O deputado Nereu Crispim Inclusive Na próxima semana Ele estará em Cotiporã Aqui para destinar Mais recursos Não se sabe o valor Mas ele já Se comprometeu Em auxiliar Esse que já colocou 600 mil reais Para a pavimentação Da rota Águas e Vales Pavimentação Dessa estrada Que liga Cotiporã Dos Lagiados Que já se iniciou Lá na frente Da comunidade São Valentim Com 400 metros E que agora Estamos realizando Em torno De 2 quilômetros Com essas emendas Do deputado Nereu Crispim E contrapartida Da prefeitura municipal O município Realiza toda a parte Da base Do macadame Então isso facilita Muito E barateia a obra Então com menos recursos A gente faz Mais trecho De pavimentação Deputado Nereu Franciscão Também temos Encaminhamentos Muito bons E provavelmente Ele irá também Destinar recursos Para Cotiporã Paulo Calef Deputado federal Aqui ele tem raízes Na nossa terra Aqui em Cotiporã Assumiu no lugar Do deputado Ele é natural De Bento Deputado Calef Então Destinou Já confirmado 250 mil reais Para custeio Da saúde E fez Vários cadastramentos Lá em ministérios E aqui citar No ministério Da agricultura Para pavimentação Claro Isto não é garantido Mas a gente Vai batalhar Em cima disso Juntamente Com o apoio Dele Que quer auxiliar O nosso município Aqui de Cotiporã Então além desses Temos outros Vários encaminhamentos Mas confirmados Temos esses recursos Temos também O recurso Aqui do Deputado Búrigo Que enviou 50 mil reais Ainda não está confirmado Mas Se comprometeu A enviar 50 mil reais Para custeio Na saúde E também Compra de equipamentos Então Esforço Da nossa parte Aqui da administração Não faltará Sabemos Que faz Total diferença Numa administração Essa busca De recursos Fora do município Só com a arrecadação Aqui do nosso município A gente não conseguiria Realizar tantas obras Com esse tamanho Mais vultuosas Então É indispensável Que se busque Sim através De deputados Na esfera estadual Na esfera federal Através de ministério Também Esses recursos Que vêm Para somarem Aqui ao nosso caixa E sim Podermos ter Então Recursos Para fazermos Mais obras Mais investimentos Que retornam Em benefício Da população Então Para finalizar Então dizer aqui Que já ultrapassamos Mais de um milhão De recursos Buscados Fora do município Temos também Várias obras Acontecendo De recursos Buscados Na administração Passada Do prefeito José Carlos Breda E o vice Ivaldo E com certeza A nossa busca Por esses recursos Continuará E grandes projetos Estão a caminho Podem ter certeza Que a administração Municipal Vai pensar muito Em investimentos De infraestrutura Isso transforma O município Então desde já Agradecer A oportunidade De estar aqui Apresentando a vocês Um pouco sobre A nossa administração E colocar Então a administração Municipal de Cotiporã À disposição De todos os munícipes Desejar também Uma ótima semana A todos Muito bem Você acompanhou O informe Com a prefeitura De Cotiporã Todos os dias Todos os dias Os nossos municípios Contam o que vem sendo Bem desenvolvido E bem feito No trabalho Da gestão municipal Para que você Esteja a par Das boas atitudes Essa é a nossa missão E chegando É a nossa missão De algum dos nossos municípios Seguindo a rota Que nós já temos Tradicionalmente colocada No Conecta News E no giro 180 de hoje Eu vou receber Alcione Graziottin Então agora Você confere A nossa vinheta De abertura Da nossa nova série No Conecta News Muito bem Giro 180 dias E foi pensado De uma forma Estruturada Os mandatários Tomaram posse Após as eleições Em outubro No mês de janeiro Chegar na prefeitura Arrumar casa Reestruturar Colocar o plano De governo Na mesa E iniciar Os trabalhos Nós esperamos Um pouco Achamos melhor Dar um tempo Para que os prefeitos Colocassem Em prática Aquilo que foi Falado Durante a campanha E chegando Na metade do ano Nós abrimos Os trabalhos Saindo Pela nossa Cidade-sede Com o prefeito Alcione Graziottin No seu Primeiro semestre De mandato Bom dia Prefeito Alcione Seja muito bem-vindo Bom dia Tiago Bom dia Telespectadores Da Conecta Com muita satisfação Retornamos A essa emissora Nessa manhã fria Do mês de junho Né Dia 28 Quase A metade do ano Praticamente Transcorrido Seis meses Já do nosso mandato Prefeito Alcione A última vez Que nós conversamos Nessa bancada Diretamente O senhor Ainda era candidato Esteve acompanhado Com a vice-prefeita Sandra Depois nós tivemos A oportunidade Dos debates Televisionados Que foi uma inovação Em termos de região E todos acompanharam E era uma eleição Extremamente incerta Para quem acompanhava De fora Nós tínhamos Quatro concorrentes Abertos no pleito direto E o senhor Chegando no mundo Da política Como um novato A primeira candidatura Na primeira eleição Alcione Alcione Da campanha Ao final do primeiro semestre O que que tu nos aponta De constatações Realidades Alegrias Decepções O que que tem Pela frente Que tu nos conta Nesses primeiros Seis meses Bom Como tu disseste Tanto eu Como a Nossa vice-prefeita Sandra Nós somos Somos novatos Na política Nunca havíamos sido Candidato a nenhum Cargo eletivo Embora Fôssemos filiados A partido político E tivéssemos Participação ativa Em inúmeras Entidades Aqui em Nava Prata Mas Decidimos Em concorrer E Nosso intento Foi positivo Tanto que fomos eleitos Com uma margem Bem considerável De votos E foi uma experiência Única Positiva Eu inclusive Conversava com a Sandra Alguns dias atrás Nós estamos muito felizes De estar ocupando Esse cargo Importantíssimo Esse cargo No cenário Da Organização Da Da nossa sociedade Organização Da cidade Que nós tanto Amamos e moramos A vida inteira Então O efetivo exercício E a implantação Da democracia Faz parte De ter Uma decisão Feita por uma pessoa Que está Devidamente Legalmente Eleita Através do voto direto E que é a figura Do prefeito Em seus impedimentos E ausências Do vice-prefeito Então Para que o processo Democrático Tenha o verdadeiro Êxito Que Aqui ele Veio Para ser executado É necessário Um ritual Uma filiação Partidária Uma candidatura Uma campanha Política Dentro dos requisitos E normas Legais E depois É a eleição E o vitorioso Ele fica Apto Através da diplomação A exercer o cargo A que se propôs Assim é com o prefeito Vice-prefeito Vereadores Isso é Uma matéria Já sabida Por todos Principalmente Aqueles aficionados E que gostam Só um pouquinho De política Eu particularmente Embora nunca tivesse sido Candidato Eu gosto da matéria Leio muito a respeito E até pela vinculação Com a minha profissão Que eu sou advogado Todo advogado Tem um pouco de político E pela própria natureza Do ser humano O ser humano Já nasce político Já nasce político Hoje que eu vejo Depois de ser seis meses Eu vejo que Muita coisa E para não dizer Tudo Na existência De um município Passa por uma Questão política Tá Então nós estamos Muito felizes São momentos Diferentes Da minha vida Né Até 31 de dezembro De 2020 Eu Eu estava Numa posição De 1º de janeiro Para cá A gente tem uma visão Um pouco mais Mais Focada Porque como Existe o impedimento Do exercício Da minha profissão De advogado Estamos nos dedicando 100% A gestão Do município E isso me deixa Muito feliz Como eu disse Eu estou me sentindo Muito bem Ser o prefeito De Nova Prata Dificuldades Alegrias Tristezas Isso Faz parte Do dia a dia Fomos eleitos Durante uma Pandemia mundial Estávamos preparados Para esse desafio Né Só que não se sabe A mensura Desta preparação Porque todo dia É uma novidade A pandemia Do 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 Coronavírus Ela Ela nos traz Todo dia Algo de novo Uma inovação E novas cepas E assim por diante Mas o enfrentamento Que é dado É sempre consciente Com os pés no chão Temos uma Uma equipe Que se chama De comitê de enfrentamento Covid Que não é prata Que nos auxilia E toma decisões E nos sugere Tomamos decisões Conjuntas Está sendo Está sendo assim Bem consciente O enfrentamento E por tudo isso O prefeito Ele não administra Um município Sozinho Primeiramente E eu Sou muito grato E profundamente Grato Sempre digo isso Todas as oportunidades Que me é dada a palavra Eu agradeço A comunidade Nova Prata Agradeço Os eleitores A comunidade Que me deu oportunidade De estar prefeito É uma situação É uma situação Ímpar Na minha vida E por mais E por mais que eu venha Agradecer Agradeço 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 A oportunidade Sim A história Da Nova Prata É uma história Sui generis Na rotatividade De prefeitos Então com certeza Eu aplaudo Eu aplaudo a comunidade Nova Prata E agradeço A oportunidade De ter me permitido A ser o prefeito Dessa cidade Maravilhosa E é uma tarefa Difícil É uma tarefa Muito árdua Mas Como a gente Não está sozinho Nós temos Uma vice-prefeita Temos uma equipe Toda por trás O prefeito Não administra O município Sozinho E na verdade Não existe Condições físicas De um enfrentamento De todas As mazelas Dificuldades Apresentadas dia a dia Se o prefeito Não tiver Uma equipe Muito consciente Muito tranquila Secretários Enfim Todos os níveis De trabalhadores Os servidores públicos São muito importantes Para o desenvolvimento Das tarefas Eu quero dizer Que eu sempre Eu sempre fui Um admirador Do servidor público A pessoa que faz O concurso público Ela Ela abdica De outras De outras De outras Oportunidades De outros sonhos De outras intenções Que a vida cotidiana Oferece Né Então Então o servidor público Tem que ser aplaudido Valorizado E claro Tem que ser cobrado Também Pelo que Pelo que Se propôs A desenvolver o trabalho E com relação A nossos secretários Que a gente Tem um Um contato diário E direto Né Desde o chefe De gabinete O professor Doade Até Enfim Todos os secretários Todos são técnicos E moldados E moldados Para as atividades Que desempenham Em suas secretarias Então esse É um diferencial Né O que nós O que nós Entendemos em fazer Para desenvolver O nosso plano de trabalho É descentralizar Decentralizar o poder Do prefeito Claro que o prefeito É quem toma a decisão final Sim Mas a centralização Exclusiva do poder Não está no prefeito O prefeito É o executor Do orçamento público E ele dá liberdade Para o secretário Como é o nosso Estou falando Da nossa situação Nós damos a liberdade Para o secretário Mas o secretário Adia o turnamento Cobrado E as dificuldades São inúmeras Cada secretaria Tem o seu particular E não Não existe assim Algo que se repita De uma secretaria A outra Embora secretarias Ligadas Né Cada secretário Sim tem sua autonomia Seu Seu grupo de trabalho E estamos dentro Das condições Financeiras Do município Que não são Assim As mil maravilhas Né É o mar de rosas Não Está muito longe De ser o mar de rosas Aliás Ao contrário O nosso mar aqui É É bastante turbulento E quase um tsunami Sim Mas a gente Está com os pés no chão Estamos fazendo O encaminhamento Das demandas Conforme Previmos Né Muitas demandas Nos chegam Em razão Da Situações climáticas Em razão Desta audiosa Pandemia Inclusive Mas nós estamos Conduzindo o município Da melhor maneira Tentando fazer mais Com menos Tentando retribuir A toda a população Indistintamente Aqueles anseios Que ela tem Por exemplo Estamos com o gabinete No primeiro andar Do passo municipal Logo na porta Então Temos oportunidade De conversar Com todos os cidadãos E é uma satisfação Para nós Receber o cidadão No gabinete Assim Eu tenho Teve um dia Este ano Que tivemos oportunidade De conversar Com 23 pessoas Né Num único dia Num único dia Então A nossa jornada Começa cedo Termina tarde Mas a gente faz Com muita satisfação Nós nos propusemos A isso Organizamos a nossa vida Para isso Acontecer A população Nas nossas pesquisas Antes mesmo De assumirmos Este cargo Era Representar Uma certa carência De conversar Com o prefeito Enfim Então É uma satisfação Para nós Muitas pessoas Tiago E telespectadores Nos vão Até o gabinete E Para nos Dar bom dia Boa tarde Conversar Algum assunto Tem pessoas Que não Não vão Até o gabinete Para exigir Para pedir Nada Para verificar Como está o andamento Para nos desejar Boa sorte Isso Nos deixa Muito satisfeitos Assim como Nos deixa satisfeitos Aquelas pessoas Que nos buscam E nos contam Suas mazelas Suas dificuldades São inúmeras E a gente Possa De uma forma Ou de outra Fazer um encaminhamento Para pelo menos Minimizar O sofrimento Do cidadão Na verdade O Brasil Como um todo Passa por um processo Que eu não vou Entrar no mérito Aqui Aliás O mundo Em razão Da situação Atual Passa por um processo De mudança De valores Nós aqui Em Nova Prata Perdemos já Vários Vários Pratens Inclusive Pessoas muito Amigas E de forma De outras Ligadas com Famílias Então A interpretação Da vida cotidiana A interpretação Da vida em sociedade A interpretação Da própria vida Como cidadão Ela necessariamente Está tendo mudanças E terá mudanças Muito mais profundas A questão De valores De prioridades A questão Do andamento Da família A questão Do andamento Dos negócios Tudo isso É trazido Novidades Em razão Da pandemia mundial Dificuldade financeira De todo O planeta Terra Que não existe Quem Não Não existe Um país Ou alguém Que não tenha sido Tocado pela pandemia Então Dentro desse contexto Nós vamos Encaminhando As demandas Do município Mas a nossa Dedicação Assim Nesses seis meses Além da busca Do cumprimento Do nosso plano De governo Foi muito grande Na questão Da saúde Hospital São João Batista Temos um belo Relacionamento Inclusive Firmamos um novo Contrato Há poucos dias Para atendimento Melhor da população Para o encaminhamento Das questões De saúde Então Hospital São João Batista O Covid E a saúde Como um todo Demandaram muito Tempo do nosso trabalho Nesses seis meses Inclusive Tivemos oportunidade De buscar recursos Com Deputados Enfim Com aquelas pessoas Que Que veem Nova Prata Como Um município Importantíssimo Na região da Serra Né E que realmente é E A gente sabe O potencial Do município Do Nova Prata Porque aqui O povo Em geral É ordeiro É trabalhador Ele busca O que é melhor Ele tem uma dedicação Muito grande Pela família Por suas aspirações Os sonhos Dos jovens É É Ter um futuro melhor Para si Para suas familiares De buscar algo melhor Né Uma vida melhor E assim É o sonho também Das pessoas De meia idade Que já possuem Suas famílias Estabelecidas E também Como não poderia Deixar de ser As pessoas Da terceira idade Também Ou Os mais Amadurecidos Né Nós temos Uma bela convivência Com todos E Todos Todos os cidadãos Sabem Pelo menos Os que conversam Com a gente Que em momento algum O prefeito Não o de Nova Prata Qualquer prefeito Qualquer Pessoa Que tenha Poder de decisão E que A sua decisão Reflete no povo Jamais vai decidir Contra a sua comunidade Sempre vai decidir Em favor De melhores condições E por isso Que Aqui em Nova Prata Não é diferente E buscamos A solução Das demandas Como um todo Como município Como realmente Isso tem que ser Alcione Prefeito Nas conversas Pré-campanha Existia aí Um lema Uma Nova Prata Nova de verdade Essa foi O mote Que chamou A atenção E tanto é Você falava Uma margem Considerável De votos Se a memória Não me falhar Foram quase 3 mil votos A mais Do que o segundo Colocado Foi quase Uma votação Dobrada Como estão aí Os atingimentos Das metas Desse plano de governo De uma Nova Prata Nova de verdade O que já foi Conseguido ser Implementado Na prática O que ainda Aguarda E o que a gente Pode esperar De concreto Desse plano De governo Isso A questão Do lema Da campanha Uma Nova Prata Nova de verdade Ele Nasceu E se estabeleceu Em razão Das situações Conhecidas Por todos Cidadãos Pela Pouca Pulverização De De Gestores De prefeitos Vice-prefeitos Enfim E Realmente Hoje Eu vejo Estando aqui Há seis meses Do outro lado Como eleito Que era necessário Era necessária Essa mudança Sem desmerecimento De quem quer que seja Muito pelo contrário Tiago E telespectadores A pessoa Que tenha A coragem De estampar O seu rosto Na propaganda eleitoral O nosso conhecido Santinho Vulgarmente conhecido Santinho A pessoa Que tenha Coragem De estampar Seu rosto Na propaganda eleitoral E põe A seu nome À disposição De uma comunidade Esta pessoa Ela Ela tem que ser Valorizada Valorizada De uma forma Diferenciada Por que? Porque Nestes momentos De acirramento Político Onde os ânimos Eles às vezes Ultrapassam O limite Da razão Tudo é possível Acontecer Então assim Toda aquela pessoa Toda aquela pessoa Seja eleito Ou não seja Não importa Toda aquela pessoa Que se dispôs A concorrer A um cargo Eletivo Em uma comunidade Ela tem Que ser valorizada Porque Realmente É uma situação Sui generis Na vida do cidadão E assim O encaminhamento Dessa questão Do Nova Prata Nova de verdade Sim É o que pretendemos E eu espero Que façamos Porque O nosso plano De governo Que foi apresentado Durante a campanha Até as eleições Ele é um plano De Execução Não tão difícil São São indicações São programas Que Bem possíveis De executibilidade Não fácil Mas também Não difícil Uma executibilidade Possível E nós Eu posso te dizer Nos seis primeiros meses Tiago Que nós já fizemos Um encaminhamento E o início Desses programas Em 60 70% Do nosso plano De governo Nesses seis meses Por quê? Porque tudo é demorado Tudo é demorado A questão A questão Da administração Pública Ela é muito burocrática Ela é burocratizada Embora 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 Uma das nossas Metas É tentar Desburocratizar A nossa gestão Aqui De Nova Prata Os nossos encaminhamentos Aqui do Poder Público De Nova Prata Nós dependemos Dos outros poderes Dependemos do Estado Dependemos da União Enfim Então assim O encaminhamento De demandas Pelo Poder Público É muito vagaroso Muito diferente Daquilo que estávamos Acostumados Lá na nossa vida Na nossa vida Privada Na advocacia Por exemplo No encaminhamento De empresas A administração Pública É totalmente Diferente Da administração De uma empresa Entendeu Nessa questão Da aceleração Dos processos E tudo isso Dessa agilidade Institucional Que você quer ter Exatamente Então o que acontece Para que possamos Ter a execução De algumas metas Lá em 2023 2024 Nós nos obrigamos A já dar O encaminhamento Agora Mas nós temos Muitos projetos Que em breve Virão 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 A tona Por isso Como eu disse Até esse momento Nós nos dedicamos Quase o tempo todo Quase 80 90% Do tempo Para as questões Da saúde Hospital São João Batista Covid E a saúde Como um todo Mas tivemos Tivemos sucesso Até agora Conseguimos fazer O encaminhamento Das demandas E Mesmo assim Nós não esquecemos Dos outros Dos outros detalhes Do município Por quê? Porque a administração Não é feita Só pelo prefeito É um conjunto De pessoas Entendeu? Então nesse ângulo Eu acho que Nova Prata Nova de verdade Sim, já está acontecendo E Algumas pessoas Me dizem Tiago Que Só a questão Do gabinete Estar no primeiro andar Já é uma nova Prata Nova de verdade Já foi atendido Os objetivos Da campanha E eu Analisando Por algum Vértice Eu até Acredito Eu até acredito Que é verdade Eu até acredito Que isto Já é o suficiente Um dos atos Que me chamou Atenção Nesses primeiros Seis meses De forma Positiva Foi o fato De que existia Um impasse Muito grande Há alguns anos Relacionado A questão A questão Das pedreiras Eles não tinham Um acesso Ideal Ao tipo De matéria Prima Que é o explosivo Utilizado Em cartuchado E nós tínhamos Aí um impasse Entre exército Órgãos ambientais E o sindicato Das pedreiras Há pouco mais De 15 dias O prefeito Em comunhão Com o prefeito De Paraí Oscar Daleol Estiveram na sede Do exército E parece que Esse embrólio Foi desfeito E agora Pelo menos As pedreiras Podem contar Com esse estímulo Cito elas Porque é um setor Muitas vezes Esquecido Dos holofotes Públicos Aqui em Nova Prata Capital nacional Do basalto Mas que em menos De seis meses Teve uma grande Demanda atendida É verdade Eu Durante A campanha É impossível Eu Responder Me Divorciando Dos momentos Durante a campanha Política Nós tivemos A oportunidade De visitar Númeras Residências Númeras propriedades Aqui no nosso município E Muitas pedreiras Também Estivemos lá Conversando Com Não só Com seus proprietários Mas com os Trabalhadores Que ali Labutam É um trabalho Bastante pesado É um trabalho Que realmente Tem que saber Fazer Porque é um trabalho Artesanal E é um trabalho Muito maçante Né E eu até convido Quem não conhece Uma pedreira Vá ter uma pedreira Faça conhecer E fique ali um tempo E veja A dificuldade Que o trabalhador Que tem Essa função Artesanal Passa Tem especial Agora no inverno No inverno Sim É muito grande E no verão Também Tiago Porque veja bem Nós Durante a Campanha Era Outubro Novembro Momentos De primavera Quase disto Verão Então o sol Bate na pedra Embaixo E o sol Bate Nas costas Do trabalhador E o calor Vem Então seja inverno Verão É muito Muito maçante E o que a gente Detectou A gente detectou Que estavam Um pouco Um pouco Esquecidos Os pedreiros E esse pessoal Que manteve Nova Prata Por muitos anos Tanto que Nova Prata É a capital nacional Do basalto E que ainda mantém Depois vou fazer um link Deste mantém Com a questão Da empresa Que saiu aqui De Nova Prata Então o que que ocorre E nós detectamos Que a forma De detonação Dos bancos De pedra Como vinha acontecendo Não era A mais Ideal Para o trabalhador E buscamos Informações Com geólogos Buscamos Com ambientalistas Inclusive Buscamos informações Com as pessoas Do ramo E os trabalhadores Visitamos o sindicato Das pedreiras E nos foi colocado Que a forma De detonação Dos blocos Não era ideal Que estava acontecendo Por que? Porque ela não Deslocava o bloco Totalmente Do barranco E nem tão pouco Ela liberava As As camadas Do basalto Que são Como se fossem Faixas Exato Conheçam Uma pedreira É muito interessante E aí Buscamos Imediatamente Desde o começo Do ano Quando assumimos Manter contato Com o Ministério Do Exército Que é o órgão Regulador Desta questão Das detonações Por que? Porque o O objeto Necessário Para fazer Essa detonação A contento Dos trabalhadores É O explosivo Encartuchado Como o Tiago Falou Que é o nosso Conhecido dinamite Exato Popularmente Conhecido Popularmente Conhecido E o que O que Ocorreu Viemos Tentando Marcar Uma audiência Com o comando Do terceiro Exército Em razão Da pandemia Sempre Era colocado As datas E etc E agora Há poucos dias Estivemos lá Sim Em companhia Do prefeito Oscar Nosso amigo Colega prefeito Do Paraí Estivemos Também Com o professor Cláudio Dilda Nosso vereador Nos acompanhou O sindicato Dos basalteiros Presidido Pelo Aldo Rui E também Nos acompanhou O vereador Gilmar Luvison Que inclusive Adoramos Há muito tempo Já foi presidente Do sindicato Bem como A bióloga Do sindicato Dos trabalhadores E o engenheiro De Minas E fomos muito bem Recebidos No exército E Eles ficaram até Surpresos Que a nossa demanda Era uma demanda Procedente E não era uma demanda De difícil execução Bastavam A regularização De alguns protocolos E até ficaram Ficaram Assim Demonstrando Uma certa aflição De uma demanda Tão simples Né E que Ficou Ficou No aguardo Há tanto tempo Então foram feitos Os protocolos necessários Através Do sindicato E do exército Que agora farão A documentação necessária E darão sim Uma Minimizada No sofrimento Do basalteiro E aqui eu vou fazer Um link Como nós tivemos No começo do ano Já na segunda semana Do nosso governo Uma surpresa Bem desagradável Uma notícia Horrível Uma notícia Horrível Que foi a A desativação Da general Mills Aqui né A IOC Como todos conhecem E que Que possuía Um 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 Quadro de funcionários De 230 Empregos diretos E que indiretos Passava De 300 E o impacto Financeiro Também Do município É Bastante considerável Porque o valor Adicionado Dessa empresa É 17,3% Da nossa arrecadação Sim Ou seja Uma bela Fatia De arrecadação Meu Deus Assim Algo De Estremecedor Sim Na questão Financeira E a nossa Preocupação Não tão somente A questão financeira Foi a realocação Dos trabalhadores Porque ninguém Pode ficar sem trabalhar A gente sabe Da dificuldade Que já Falamos Há pouco Mundial E ainda imagina Os pais de família Que marido e mulher Trabalhavam na empresa Sem trabalhar E a gente Buscou de todas as formas A realocação Tudo que estava A nosso alcance Evidente né A realocação Dos trabalhadores E Uma notícia Muito importante Chegou a este prefeito De que Alguns trabalhadores Um número Médio Considerável Estava Retornando As suas origens Sim Que eram realmente O extrativismo mineral Ou seja A extração De basalto Em pedreiras E eu Tive oportunidade Fui buscar E conversar Com algumas Pessoas dessas 3, 4, 5 Pessoas E Realmente Me disseram Que A renda Familiar Ficou abalada É claro né Mas não teve Um colapso Absoluto Por quê? Porque tinham Uma profissão Sabiam Fazer o trabalho Artesanal De tirar A pedra Da pedreira De produzir Alágio Para Epípedo Retalho Enfim Aqueles Objetos Que mantinham A alimentação E as despesas Necessárias A manutenção De suas famílias Então Quanto importantes São as pedreiras Para Nova Prata Repito Nova Prata É a capital Nacional do basalto Não é por nada É porque aqui Há muitos anos Há muitos anos Foi a atividade Principal Se não a principal Uma delas Sim Isso é uma verdade É Então Nós vamos Para um breve Intervalo comercial Tomar uma água E na sequência Eu vou falar Com o prefeito Alcione Sobre as finanças Municipais A situação Da previdência O combate A covid-19 E outros detalhes Também Infraestrutura E investimento Fique conosco Após o intervalo Retornamos Já já Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área E com cuidado ideal Produzimos uma diversidade De mudas De qualidade Que faz a diferença Na sua produção Piantari Viveiro de Mudas Em Nova Bassano Superar este momento Em que o mundo Une esforços Pelo bem de todos Em que estar distante Das pessoas É a maior demonstração De amor Em que o cuidado Nunca se fez Tão necessário A saúde Tem sido a prioridade Para nós Ela sempre foi Cuidamos de mais De 18 milhões De pessoas Para que elas Possam viver mais E melhor Superar este momento Juntos Esse é o plano Unimed Um lugar onde o estilo E o conforto Importam Franco Moda Masculina Com roupas Calçados E acessórios Indispensáveis Para sua apresentação No dia a dia Franco Aqui você encontra O que merece Missa da Igreja Matriz São João Batista Em Santuário De Nossa Senhora Aparecida De Nova Prata Transmissão ao vivo Todos os domingos Às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo Cemitério da Paz Em Nova Prata De Máquinas Em Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas A GW Publicidade Está elaborando O novo Guia Telefônico De Nova Prata 2021 Sendo este O 15º ano consecutivo Ao receber a visita De nosso representante Reserve espaço Para o anúncio De sua empresa O pagamento Do anúncio Só será efetuado Após a publicação Do mesmo Além da versão impressa Também disponibilizamos O seu guia Na versão online Representante Para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 E GW Publicidade 3632 4001 Na Tana Roda Pneus A qualidade E segurança São prioridades Conta com máquina De calibragem De nitrogênio Testes comprovam A economia de combustível E até 75% Menos de falhas Além de melhorar A travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes De monitoramento Da pressão Dos pneus Tana Roda Pneus O autocenter Mais completo Da região Paludo Pneus Tradição e qualidade São atributos Que definem Sua trajetória Sendo a primeira Empresa do país A obter a certificação Do Inmetro Para todos os tipos De reforma E também Uma das pioneiras No segmento A obter a certificação Da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser A melhor solução Em pneus Com foco E respeito Ao transportador Paludo Pneus Então retornando ao vivo Conecta News Giro 180 dias O primeiro semestre Nas nossas prefeituras Na voz deles Os protagonistas Do poder executivo E começando aqui Por Nova Prata Hoje nós temos Alcione Graziottin Prefeito Alcione Uma situação Que é uma pedra No sapato Das finanças Municipais E ela não é De agora Inclusive Já tivemos Outros materiais E matérias Informando Sobre essa situação Emergencial Que passam Pelas finanças Do município E elas estão Vinculadas A situação Da Previdência Municipal E do Instituto De Previdência O IPRAM Prefeito Alcione O que acontece Com as finanças De Nova Prata Em relação A esse déficit Previdenciário Gerado no orçamento Já é hora De se falar Em uma reforma Da Previdência Do município Exato Na verdade É o seguinte Alguns dias atrás O nosso secretário De finanças O Anderson Ele Numa outra emissora Ele Ele trouxe Números reais E verdadeiros E atuais Das questões Financeiras E da relação Que existe Municipalidade E IPRAM O IPRAM Para quem não Está menos avisado É o Instituto De Previdência Dos trabalhadores Municipais É assistência E previdência Então Não são todos Municípios Que possuem Sistemas De Previdência Assistência Municipalizados Nova Prata É um deles O quadro é o seguinte Por questões Passadas Por questões Passadas Existiu Um acordo Judicial Um acerto De que O município Devia para o IPRAM Um determinado valor Hoje 80 milhões E etc O cálculo É autuarial O cálculo Autuarial É um cálculo Aproximado É um cálculo Idealizado Não é um cálculo Verdadeiro Quer dizer É verdadeiro Mas não é exato É um número Condensado Ele não é líquido Certo Exigível Ele é um número Exatamente Condensado É um número Ele vem a partir De indicativos Mas a dívida Do município Com o IPRAM É muito grande É muito grande É assustadora Ela é quase Um orçamento De um ano E o que que ocorre Nós estamos fazendo O pagamento Exatamente O que os prefeitos Que nos antecederam Também fizeram O A capacidade De investimento Do município De Nova Prata Pasmem É menos de 1% Do orçamento O orçamento Deste ano Beira 90 milhões E a nossa capacidade De investimento Não chega a 1% Deste orçamento Ela é De 0,92% É muito pouco Municípios Que quando eu comento Isso com outros prefeitos Eles Ficam assim Quase que Incrédulos Porque No mínimo Teria que ser A capacidade de investimento De um município Pujante Que nem Nova Prata Por volta de 10% 15% Do orçamento Vejam bem Que de 90 milhões 1% É 900 mil reais Num município Como o nosso 900 mil reais É um dinheiro Que não dá Para fazer um enfrentamento Por exemplo Para a aquisição De uma máquina Uma escavadeira hidráulica E um caminhão Já não paga Por exemplo Enfrentarmos A A A pavimentação De uma avenida Não é o suficiente Enfim Para fazermos As melhorias Que Nova Prata Precisa É um dinheiro Que não Chega a atingir As metas Pretendidas Então Estamos administrando Isso também Por volta De 5 milhões Quase 6 milhões Por ano É o repasse Do município Para o IPRAM E Para pagar Aquela dívida Pretérita Então Isso são todos Os dados Oficiais O contribuinte Enfim O cidadão Que tiver Que tiver curiosidade De saber Pode comparecer Ao gabinete Ou a secretaria Da fazenda Serão mostrados Todos os documentos São dados Oficiais E públicos Não tem nada Que esconder De ninguém Aliás Nesse sentido Em poucos dias Nova Prata Terá uma novidade Terá uma novidade Eu não sei Se deixo em suspense Tiago Eu acho que agora Que o senhor Agora que o senhor Abriu o forninho A gente sentiu O cheiro de novidade É bom colocar o pão na mesa O cheiro do pãozinho quente Nós teremos uma novidade Que é uma questão primária É a transparência A gestão pública Não pode existir Sem transparência E nós estamos Bem pertinho De conseguir Fazer um Um ato Que eu Sempre tive Sempre tive Como o norte De De mostrar Transparência Num telão Ali na praça Estamos bem pertinho De isso acontecer Ah nós teremos Aos modos De outros lugares Nós teremos Os dados financeiros E outras informações Acesso direto Não tem nada Que esconder A gestão pública Enquanto Nós formos O prefeito Ela é Ela é Absolutamente Pública Estamos à disposição O gabinete Estado de portas abertas Quem tiver Qualquer dúvida Nos procure Vamos junto Ver os documentos Vamos junto Pesquisar Vamos 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 Não tem Não tem nada Quando a população Está sabendo A situação Efetiva Do seu município Ela se torna Muito mais consciente Mais ordeira Mais preocupada Ela vai ver Porque às vezes A lâmpada Da sua rua Demora Três Quatro Cinco Dias Uma semana Ou até Mais tempo Para ser Trocada Ela vai ver Que Nova Prata É uma cidade De quase Cem anos Noventa e sete Anos E a estrutura Dos 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 bueiros Públicos Por exemplo Ela Ela Tem uma vida útil Os tubos E tudo aquilo E às vezes Aparecem as ruas Caídas Às vezes Aparecem as ruas Caídas Não é Para fazer o reparo Disso Não é só fazer O buraquinho De trocar um tubo Às vezes Tem que trocar Cem metros Para um lado Cinquenta Para o outro Então Tudo isso A comunidade Vai poder Acompanhar De perto Com esse telão E é É um sonho Que nós temos Porque enquanto Estávamos Do outro lado Como cidadãos E não prefeito Também tínhamos curiosidade De saber onde Eram aplicados Os recursos Eu acho que todo mundo tem Todo mundo sempre tem Mas a questão da previdência Que é o foco Dessa pergunta Por determinação legal Neste ano Até o mês de novembro Tem que ser feita Uma readequação Da previdência Inclusive Já temos Trabalhado muito Nesse sentido Vai ser feito Engaminhamento Sim Aqui em Nova Prata Exemplo de outros municípios Que estão Cumprindo a legislação Em reencaminhamento Em reencaminhamento Da previdência Para Para a previdência Única Do Do país São questões Os que Os trabalhadores Que estão vinculados Com o município Antes da existência Do IPRAN Durante a existência Do IPRAN E o IPRAN Não vai deixar de existir Ele vai continuar existindo E posterior a esta Reforma previdenciária Então são situações Que precisaríamos Estar aqui Com uns Dez programas Para Esmiuçar Esmiuçar E estamos à disposição Se a emissora entender Nós estamos à disposição Podemos vir acompanhar Do secretário De finanças Também é um prazer Para nós Falo Falo isso Pela disposição Que o nosso secretário Anderson tem Em buscar o melhor Em dedicar Muito Do seu conhecimento Que é Bastante grande Para A melhoria Das finanças Do município Então assim Os trabalhadores Não tem que se preocupar Os funcionários Do município Não tem que se preocupar Não será Não será Deixado Nada de lado Muito pelo contrário Todas essas questões São São fiscalizadas Pelo tribunal De contas E os órgãos De controle interno Também Então assim Nós estamos Estamos cumprindo A legislação Pretendemos fazer Até novembro Que é o prazo Novembro desse ano E sim Buscar aquela Segurança Que o trabalhador Tem E a comunidade Toda tem Porque eu não canso De dizer Que tem que Tem que Dar muito valor Para o servidor público Concursado Que no momento Que ele fez o concurso Ele abdicou Outras oportunidades Da vida E não seria agora Alguns em fase De se aposentar Depois de ter dado Trinta Trinta e poucos anos De trabalho Ao município Que seriam esquecidos Então Ao contrário disso Estamos tentando Fazer de tudo Para o cumprimento Da legislação E a proteção Dos trabalhadores Mas a dívida Com o IPRAM Existe E ela é muito grande E ela E ela E ela toma Ela toma Muito percentual Do orçamento Anual Tá E é claro Esses valores Seriam investidos Em outras Em outros segmentos Saúde Educação Enfim Obras Já que falei Obras O nosso parque De máquinas Está Bastante Comprometido Isso é uma Pergunta constante Que me é feita Nas emissoras De rádio Enfim Nos meios de comunicação Nosso parque De máquinas Está debilitado A toda prova Nosso britador Municipal Ele Ele É algo Surpreendente A despesa Que ele Gera Para a produção Pela mínima produção Mas só que Ele tem que estar aí Porque ele faz parte De um processo Desde a extração Do basalto O rejeito Das pedras Enfim Ele tem que estar aí E digo Tiago E telespectadores Nós temos Até o fim do ano Nós temos Três Frentes De 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 A posição De asfalto Nas estradas Do interior E o nosso Britador Vai ser vital Por incrível Que pareça Para que isso Aconteça Porque a base Desse asfaltamento Das Das vias Que hoje É de chão Batido É feita Com Brita Seja ela mais Grossa Mais fina Mas enfim A base Está toda aí Então Por incrível Que pareça O nosso Britador É de Salutar Participação Na gestão E no encaminhamento Da sociedade Como um todo E vejam Um Britador Para ser adquirido No ovo Ele tem um valor Muito significativo Nova Prata Hoje Não tem condições Financeiras De adquirir um Britador Aliás Não tem condições De adquirir Uma máquina Zero quilômetro De um valor 20% Do Britador Quem tiver Quem tiver Qualquer dúvida Nos procura No gabinete Mostraremos Documentos Enfim Tudo que for Necessário Para comprovação Disto Prefeito O tempo Ruge E a sapucaí É grande Eu preciso Agora direcionar A pergunta Para uma situação Que nos foi Passada Quanto A discussão Dessa reforma Previdenciária E a situação Do IPRAM Tomei nota Faremos uma Mesa redonda Em um horário Especial Para você ficar Mais a par Dessa situação Obras Já que o prefeito Falaste Aí São duas Frentes Que se abrem E se perguntam Pela cidade A primeira Um recapeamento Pelas estradas Do interior Que foram feitas Há bastante tempo E que com O sucessível Passar dos anos Algumas delas Se encontram Em uma situação Bastante debilitada Em especial Aquela que vai lá Para a Capela Santa Catarina Que tem um intenso Movimento De ligação Entre os municípios De Nova Prata Fagundes Varela E Vista Alegre Outra situação É a primeira Perimetral De Nova Prata Placidina de Araújo Essa avenida Que nós estamos aqui Localizado Hoje os nossos estúdios Que passa Pelo meio Do Parque Dos Pinheirais Existe alguma Perspectiva De uma abertura Total Dessa via E uma ligação Que saia Lá do aeroporto No bairro São Cristóvão E se estenda Até praticamente O bairro Viu Branco Sim Antes de falar Da questão Da Avenida Placidina Já famosa Há mais tempo Debatida Há mais tempo Eu queria dizer Que E ocupar esse instante Para dizer Que estamos Licitando A massa Enfim Os ingredientes Para fazer O recapiamento Dessa estrada Que foi referida Pelo Tiago Que vai desde O trevo da IOC E até o final Da Capela Santa Catarina Que realmente Está difícil De transitar Mas Ainda mais Com essas chuvas De agora Eu acredito Que ficou pior E não é só Essa via As vias de asfalto Estão esburacadas Já vi esburacadas Há mais tempo Que nem essa Que eu referi Tem a outra Via de ligação Do Capitel De San Cristóvão A Santo Antônio No próximo aeroporto Também Está muito ruim Mas as três Frentes de trabalho Que eu referi São três Novos asfaltos Novos asfaltamentos Que é um No sentido A Vista Alegre Pela Estrada Geral Um no sentido A San Roque Pela Linha da Santa Catarina Deixando de ir Para a Capela da Saúde E a esquerda E a outra É no Campestre Então Vamos fazer Essas obras Com as Com as máquinas Que temos Que é um grande desafio O secretário Fábio A frente Que de máquina Ele entende O secretário Fábio Às vezes Ele faz uma magia Com as máquinas Porque eu Eu mesmo Eu acompanho As obras Presencio O que é feito E realmente Também está de parabéns Assim como toda a equipe Né E está fazendo O que é possível E temos que lembrar Que quem trabalha Externo Nas obras Não pode ter Um planejamento Mais Conciso Hoje eu fazia isso Ameia fazer aquilo Porque um dia chove Estragou tudo Nós temos necessidade Urgente De fazer Um melhoramento No restante Da estrada geral Que vai à Vista Alegre Que é um absurdo Aquela estrada Não tem condição De transitar Fizemos Já um pedaço Mas não conseguimos Fazer toda Mas a gente Vai fazer Com relação A platina da Araújo Que me parece Que é o cerne Da pergunta Né Sim Para a surpresa De Minha surpresa E já sei disso Há mais tempo Não é Unanimidade Da população A abertura Dessa rua Sim Isso é preocupante É preocupante Quando uma rua De acesso Vital Né Uma Uma estrada De ligação Importantíssima Porque vai ligar O norte E o sul Do município Da cidade Dando oportunidade Que leste e oeste Também tem Uma pavimentação Asfáltica Enfim Um acesso Mais retilíneo Desviando o centro Com caminhões Carregados Às vezes de suínos Ou outros animais Que podem Expelir dejetos Né Mas não é unanimidade Estive visitando Algumas entidades Estive visitando Algumas famílias E muitos Me referiram E pediram Que eu não Faça O encaminhamento Dessa demanda Estamos pensando Como será feito Mas o encaminhamento De toda sorte Será Porque durante O nosso mandato Será definida A questão Ou Sim E abre A via Ou não E esquece Esse assunto Porque já vem Há muito tempo Abre Não abre Isso aí Não vai a lugar nenhum Nós queremos A definição Então O Cefaremos E digo Que não Não fugiu Da nossa ideia Até de fazer Um plebiscito Sim Uma consulta popular Uma consulta popular Hoje em dia É feita por Meios eletrônicos O custo é É zero É inexistente Ou diminuto E sim Mostra Mostra os anseios Da população E num país democrático E que vive No estado democrático De direito Como é o Brasil Nada mais justo Do que A opinião pública A opinião do povo Ser aquela majoritária Que firme As decisões De um governo Então Ainda estamos Analisando Estive vendo O processo Que já existe Sobre a abertura Dessa avenida E confesso Ela tem Duas ou três nuances Preocupantes Aí Mas não está Fora do nosso radar Telespectadores E Thiago E sim Em breve Teremos novidades Sobre isso também Em breve Teremos novidades Acho que Num futuro bem Bem próximo Muito bem Prefeito Oceone Teremos esteira Para correr Por bastante campo No nosso assunto Mas o tempo Nos é precioso Suas considerações Finais E os recados Para os munícipes No próximo semestre Que adentra Eu Eu quero dizer Que muita satisfação De estar aqui Nós reorganizamos A agenda do prefeito Para hoje de manhã Para estar aqui Estou à disposição Dessa emissora De todas as emissoras Que Enfim Levam conhecimento Público Seja Rádios Os jornais A televisão Enfim Convido a comunidade Que nos visite No gabinete Estão as portas Abertas Só que É bastante gente Que vem Então às vezes A agenda está um pouco Estendida Para 15, 20 dias Mas não tem problema Nós estamos aguardando Todo o povo De Nova Prata lá Nós queremos Conversar com toda A comunidade É uma satisfação Para mim Falo em nome Da Sandra Também Que venham Nos contem Nos digam Como está Nova Prata Não falamos aqui Hoje a questão Da água Mas é outro É outro problema Bem grande Tem comunidade Sem água Eu acho que em breve Faremos uma Extensão de rede Da Corsan Aqui próximo Ao berçário Mário Minosso Em breve E esse breve Que eu digo É logo E eu acho que A água potável É tão vital Quanto a saúde Como um todo Porque tu não pode Tratar a saúde Lá no fim Lá no hospital Se lá no início Da cadeia A água potável Não é própria Ela é A água consumida É incondizente Com o ser humano Então a gente Tem que pensar Como um todo Desde o início Até o fim Do processo E é assim Que nós pensamos Para administrar O município E eu quero dizer A todos os munícipes Que com muita satisfação Vim até aqui hoje Como eu disse Aguardo todos lá E qualquer dúvida Que tiverem Por favor Nos contatem Contatem os secretários Nós estamos tentando Fazer uma gestão Profícua Absolutamente Transparente E sim Esses seis meses Aqui Eles foram Como uma novidade Mas nós estamos Preparados E estávamos preparados Já Desde quando resolvemos Ser prefeito A fazer esse enfrentamento São muitas dificuldades Mas tem muita coisa boa Acontecendo aqui Em Nova Prata Aguardamos que a pandemia Nos dê uma trégua também E possamos Fazer a efetivação Dos trabalhos Da Secretaria de Turismo Por exemplo Estamos com os esportes Bloqueados Alguns Estamos com eventos Bloqueados Nem festa de capela Que é uma maravilha Não está acontecendo Uma tradição A tradição Que a gente se sente Muito bem participar Faz parte Da vida Do pratense As festas De capela No interior A própria festa São João Que teria Notoriamente Acontecido No final de semana Que passou Teve um evento Uma galetada Mas não é Aquela explosão Aquele glamour Que sempre teve Em Nova Prata E fez parte Da nossa criação Onde que era Uma maravilha Aguardávamos Assim Ansiosos A realização Dos jantares Do salão Paroquial Almoço Enfim Tudo aquilo Está bloqueado E não é uma questão De Nova Prata É uma questão Mundial Então A gente espera Que no próximo semestre Tudo isso Seja resolvido E que possamos Botar o pé Em 2022 Já com tudo isso Superado E realmente Continuar Fazendo uma Nova Prata Nova de verdade Um bom dia a todos E foi uma satisfação Estar aqui Estou à disposição De todos os munícipes Até logo Muito obrigado Prefeito Alcione Nosso convidado Do Giro 180 Para você que ficou Com alguma dúvida A respeito Do enfrentamento A Covid Em Nova Prata Amanhã 8h30 da manhã Eu recebo O doutor Guilherme Savaris Schossler Aqui na bancada Do Conecta News Para falar sobre As novas regras E os novos decretos Que vão vigorar Na semana Que se suscete O Giro 180 Retorna Quarta-feira Com o prefeito Ivaldo Dallacosta De Nova Bassano E eu mando de volta Para o Estúdio 1 Beto Guidini E os boletins Epidemiológicos Muito bem, Thiago Esse foi então O Giro 180 Com a participação Do prefeito municipal Aqui de Nova Prata Alcione Graciottin E agora nós vamos Para os boletins Epidemiológicos Da nossa região Começamos por Nova Prata Nova Prata Casos ativos São 109 Casos novos 35 Confirmados Em UTI 8 E óbitos Confirmados 47 Pela cidade de Fagundes Varela Casos ativos 19 Em isolamento 19 Hospitalizados 1 Óbitos 4 Pela cidade de Cotiporã Casos ativos 19 Casos de Cotiporã Sobem monitoramento 32 Óbitos 4 Pela cidade de Nova Bassano Casos ativos 15 Hospitalizados 3 Casos em Enjolamento 96 E óbitos 13 Pela cidade Veranópolis Casos ativos 267 Hospitalizados 10 Em outros Hospitais 8 Pela cidade Pela cidade de Paraí Casos ativos 121 Casos de Monitoramento 144 E óbitos 18 Pela cidade de André da Rocha Casos ativos 5 Em isolamento domiciliar 22 Suspeitos 2 Hospitalizados Casos não temos Nenhum Pela cidade de Vista Alegre do Prata Casos ativos 9 Em isolamento domiciliar 12 E óbitos 4 Pela cidade de Nova Araçá Casos ativos 29 Casos isolados 30 E óbitos 9 Pela cidade de Vila Flores Casos ativos 47 Casos Curados 691 E óbitos 11 Novos Casos 4 Essas são as informações dos boletins epidemiológicos da nossa região Agora são 10 horas A previsão do tempo para esta segunda-feira será de tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa A tarde sol com diminuição de nuvens A noite com pouca nebulosidade A mínima de 12 graus Já a máxima poderá chegar aos 9 graus Neste momento fazem 4 graus aqui em Nova Prata O Conecta News volta amanhã terça-feira a partir das 8 horas da manhã Conecta Mais TV é muito nossa Um bom dia Cuidem-se e até terça e até terça-feira